Estamos aqui na 9 de julho próximo ao Quió, ao monumento do obelisco. Monumento muito tradicional de Buenos Aires. Aqui tem uma entrada para o obelisco. Bem na esquina da Diagonal Norte, o Hotel Obelisco, com a Carlos Peregrini. A bandeira está linda. Hoje está meio nublado. Está na vida, o hotel obelisco. Que bom. O hotel obelisco. Agora já podemos cruzar. Aqui é a entrada do sudo. O sudo é green. O sudo. O sudo. O sudo. O sudo. O sudo. O sudo. O sudo.